Cada peça do museu tem a sua história. Esse tamanduá mirim aqui foi atropelado nas estradas, vindo de Caldas Novas, perto de Piracanjuba, foi encontrado esse tamanduá aqui. Mas nós temos também vários outros animais, e cada animal com a sua história. Por exemplo, aqui, professor, nós temos aqui as onças, olha só. E qual é a história dessas onças? Essas onças foram matadas em 1953, em Xavantina, quando aquele bando de pessoas que faziam a estrada para o rio Manaus, entraram na mata, então eles mataram essas onças, e eu perdi o couro dela. Mas eu não tinha tempo para empalhar ela, então tirei o couro, aliás, eles que ajudaram a tirar o couro, e só o couro mesmo, sem ossos, só tem a carcaça de cabeça, quer dizer, ou o crânio, só isso. E eu lavei e coloquei dentro no álcool, nos tambores de álcool. Esses álcools, eles sempre trocavam quando já começou amarelando, e fiquei guardando. Então, cada um, ficaram dentro de 55 anos, porque é em 1953 que foram matadas. então ficaram 55 anos dentro no álcool. E não estragaram, o couro está aí preservado durante esse tempo todo. Exatamente. Agora que estou fazendo registro para que o Museu de Biodiversidade ande de acordo com a lei da IBAMA também, então eu tenho que montar, eu tinha que montar esses aqui, todos. E eu mesma fiquei admirada, que ficou mais ou menos perfeito. Perfeito não fica, porque precisam alguns ossos por dentro, conservados, mas não tinham socorro. E essa outra aqui, é o mesmo caso também? É o mesmo. Essa é um... Todos dessa região. Um dos primeiros que mataram perto de Xavantina, no Rio das Mortas, no outro lado, onde naquele tempo, ainda viviam índios, xavantis, bravos. Muita gente já morreu lá, porque os índios mataram. Essa daqui é a maior. Aqui é uma adulta, não é isso? É, uma adulta. E a gente... O nome é qual mesmo das onças aqui? Onça pintada. Essa é a onça pintada. Aqui também? Também, onça pintada. Agora aqui é a onça vermelha. Onça vermelha, onça parda, ou cangústica, ou cangústica, ou onça sussuarana. Sussuarana. Professor, o senhor já encontrou alguma onça dessa de frente, assim? Quando o senhor fazia essas expedições, esse trabalho? Não. Não, muitas vezes já andei, mas a onça é tão esperta, e também muitos animais, que a gente nem imagina que já fugiu, já me viu, e já foi embora. Para um trabalho de educação ambiental, então, é muito importante as pessoas, os alunos, virem aqui dentro do museu, verem essas peças, esses animais. É muito importante também a polêmica no museu. Porque, como diz, mas coitadinhos, aqueles vagabundos, aquelas destruidoras de vida, mataram, coitados, esses animais. Outro, já fala outra maneira. Então, esses animais, iam matar eles, ou a criação deles. Então, tem pró e contra, mas falando bem, ou falando mal da natureza, já ajuda para preservar a natureza. Então, gera uma polêmica, quando os alunos estão aqui dentro, vendo a palestra do senhor, vendo as espécies aqui empalhadas, gera a polêmica. Exatamente. O dever do museu é esse, gerar a polêmica. E a partir da polêmica, vem aí a conscientização. Exatamente. E essa conscientização é o que a gente espera. Exatamente. Para reconhecer, por exemplo, que não dá para ficar matando esses animais nas estradas, atropelados, porque vai chegar um dia que não vai ter mais esses animais. Não é isso? Exatamente. Então, vamos ter, por exemplo, o lobo aí. Quando um caminhão grande anda na estrada, é um tamanduá atravessando, nenhum não vai frear, vai passar em cima dele, porque não está conscientizado. A conscientização dos caminhoneiros, dos motoristas nas estradas. E aí, os animais empalhados trazem a possibilidade do questionamento, do entendimento, da importância de preservação dos nossos animais da natureza. Animais que têm sua importância no meio ambiente. Cada animal desses tem uma importância na dispersão de sementes, de espécies vegetais. Cada animal tem a sua importância. Daí, preservarmos para ter os animais, para ter as espécies, para termos um meio ambiente equilibrado. E essa daqui, a gente, ela é de onde? Qual a história dessa onça? Essa ainda é do Chavante. Eram quantas? No total, o senhor conseguiu coletar nessa época? Agora o último foi feito, agora lá tem dois, três, quatro, cinco, seis. Todas que estavam no álcool durante esses cinquenta anos. Cinquenta e cinco anos. Olha, é como? E elas serão destinadas para onde? É, está no biodiversidade. Algumas partes vão para Brasília, outras partes vão para outro lugar onde querem fazer o que eu não sou. instituto, justamente está à disposição de todos os órgãos que querem fazer exposições para defender a natureza. Engraçado, para defender a natureza, às vezes, tem que matar o bicho. O que o senhor sente, professor José Idades, quando o senhor realiza esse trabalho aqui? Porque, no caso, essa peça, se eu não estivesse aqui no museu, na estrada, teria se decomposto rapidamente, não teria essa onça, não teria outros animais. O que o senhor sente para realizar todo esse trabalho aqui e hoje se é possível milhares de pessoas ou milhões de pessoas conhecerem essas peças no museu? eu estou sentindo dever cumprido. O meu dever, já que sei fazer, então, eu cumpro o meu dever para salvar os animais mortos para a eternidade. o que o senhor não vai ter